Ava, está pronto para ir para a Irlanda? Azara, você não disse que o rei era o meu primo. É sempre mais divertido com um pouco de mistério, não acha? Eu prefiro saber tudo de uma vez, mas foi uma surpresa agradável. Ele está ansioso para te ver. Podemos arpar? Ah, gostaria de ver essa terra e o meu primo Barit. Irlanda. Um emaranhado de reizinhos brigando por polinas, pastagens e vales verdejantes. Minha ilha adotiva. Azara, como o Barit, com essa fuça tão nórdica, é rei de Dublin? Dublin é uma cidade de vikings, Eilor. Mas comerciantes e pedintes vêm de todos os cantos para andar em suas ruas lamacentas. É estranho pensar que o Barit é rei de uma cidade. Talvez soe mais nobre do que de fato é. A Irlanda tem muitos, muitos reis. É um em cada esquina do interior. E Barit não está firme no trono. Flancina é quem tem as redes. Quem é ele? Aquele que logo será coroado grande rei da Irlanda. Flan não confia nos vikings, mas precisa deles. Barit vai achar um caminho. Ele não era um grande guerreiro quando jovem, mas no fim tudo sempre deu certo. Tenho certeza que você diz a verdade. É um fato. O povo dele o ama. Sua tripulação pode se alojar aqui. Venha, vamos até o Barit. Eilor. Sangue do meu sangue. Olha só você. Você tem as bochechas da tia Rosta. E você? O menino de sete anos segue vivo em você. Faz muito tempo desde que a gente fez chover caroços de maçã no velho Gunfrid. Ele nunca nos perdoou por isso. E o Sigurd e o Klan? Como está indo tudo? Tenho muita coisa para contar, Barit. Mas me deixe respirar o ar da Irlanda. Agradeço por não ter deixado meus portos pegarem fogo enquanto eu estive fora. Meus portos? Sim, Velhort. Eu sei governar minha cidade sem você aqui. Eivor, você chegou em boa hora. Teremos uma festa em honra do meu filho Sigfrid. Ele fez dezessete hoje. Um filho de dezessete anos. E um bem complicado ainda por cima. Venha. Tem muita coisa para te mostrar a caminho do castelo. Um reinado, um filho e um castelo. Realmente, você tem uma vida boa, Barit. Castelo? É uma casa de madeira. Bem construída, sem dúvida, mas... Em Shiraz seria a morada de um vendedor de tapetes qualquer. Me leve até o seu chalé de vendedor de tapetes, Barit. Olhe só para as docas. É uma cidade pequena, mas tem o maior porto da Irlanda. Não se pode apreciar o ar irlandês sem antes aturar o fedor das nossas docas. É com a força deste porto que pretendo sustentar o meu reinado. Azara me disse que seu trono pode não estar muito firme. O rei Flan só precisa ser convencido. A vasta rede comercial de Dublin vai trazer riquezas para toda a Irlanda. Se pudermos fazer o Flan enxergar isso, o meu reinado estará garantido até os filhos dos meus filhos. Não posso garantir o seu trono, mas uma vasta rede de comércio está ao meu alcance. Não confiaria no meu comércio a mais ninguém, velhote. Deixa ele te chamar assim. Chamo ele de coisa pior. Ainda te devo um copo de cerveja. É aqui que me despeço de vocês. Não falte ao banquete. Eu logo estarei lá. E Pikachu está designada em Clyma. Ele colocou com o Voox foi melhor para todos nós! Não quero apenas, vocês estão prontos. Eu pedi para aVER. Não largoimar o meu dinheiro. E depois eu vou um caminho para o mês. Minha grande rei... Isha, este é meu primo, Êvor. Mostre o librar que pedi para você fazer para ele. рать mais. Isso é para mim? A construção é linda. Meu melhor trabalho. Experimente. Acerte os alvos antes que a areia acabe. Acha que acerta todos? Eu só quero poder sentir como é usar esse arco. Sem problema. Observe o voo das minhas flechas. Claro que voo. Valendo! O arco precisa de ajustes. Mas é um belo presente. Você viajou muito no mar. Ainda não está com as pernas firmes. Muito bom, prima. Espera. Aquilo lá é uma casa de Deus? É. A Igreja de Cristo. A maioria da Irlanda é cristã hoje. E Dublin também. Muitos noruegueses mastigaram a hóstia. Você fez um lugar para eles. Eles? Eu mesmo tenho meu lugar na casa de Cristo. Igual tenho na casa de Thor. Se um Deus cuida de mim, eu cuido do altar dele. Esta cidade era uma pilha de escombros. Vinte anos atrás, nós vikings fomos derrotados. Os irlandeses se vingaram e saquearam Dublin. A Azara disse que esta é uma cidade de vikings. Os noruegueses a acharam e a reergueram. Quando eu me tornei rei, eu era rei de um poço de lama. Ali, logo em frente. Minha casa. Pena que minha mãe e minha esposa não estejam aqui para te cumprimentar. Elas saíram para peregrinar nas montanhas há pouco. A água de lá faz bem à saúde da minha mãe. Sobrou para mim disciplinar meu filho rebelde. E realizar um banquete. Que já deve estar acontecendo. E aí, Barid, saudações. Aqui estamos. Por favor, aproveitem. Eu preciso ter uma palavrinha com meu filho. Venham e cumprimentem ele antes da noite acabar. Ei, gostando da festa? É muito crente. É muito bom poder celebrar o futuro rei Sikifrit. Estou curioso. Como acha que Barid tem se saído como rei? Ah, ele faz um governo fino, viu? Gosta de um banquete e convida gente simples como eu. Está mais para anfitrião que rei. Mas é um bom homem. E a cidade está agitada como nunca. Posso perguntar como é a sua vida nesta cidade? Bom, tem bastante serviço para fazer, sabe? Carregar caixas, limpar a sujeira. É o trabalho de curtidor. Longos dias arrancando couro e mergulhando em mijo de vaca. Provável que você sinta o cheiro. Sinto sim. Aproveite a festa, amigo. Você também. O que você quer de mim? Quer que eu siga seu exemplo? O exemplo de uma mula de carne? A Zara, eu não sabia se iria mesmo te ver por aqui. E por quê? Achei que ia preferir inventariar suas mercadorias a vir observar a gritaria festeira dos vikings. E você? Você prefere passar o seu tempo com essa tia fofoqueira? Eu conheço pouca gente aqui. E entre eles, sei que você é aquela que vai ter uma boa história na ponta da língua. Eu tenho uma informação que talvez te interesse. A barriga do Siegfried não se dá bem com queijo. Teve um acidente com isso a semana passada. Daqueles vergonhosos de trocar a cama. Ele se cagou? É um flagelo para um rapaz dessa idade. É o tipo de coisa que deixaria ele arrasado na frente dos outros. Se alguém precisasse de munição... Obrigado, Azaara. A sua companhia sempre traz alguma luz. Siegfried! Eu espero ver meu filho agindo como um futuro rei. Não se emporcalhando na lama. Aí, o Flan vai te chamar para peidar como um bobo da corte? Pense com a sua cabeça e não com sua bunda. Flan pode proteger meu trono, que um dia vai ser seu. Quem pensa como um bundão é você? Basta! Eivor. Meu filho, Siegfried. Perdão, eu... Eu preciso esparecer a cabeça. Você fala com o garoto? Tem muita merda saindo dessa boca. Dizem que você é um descontrolado com a merda do outro buraco também. Vem vermelha dan Ritmia. E aí? Não! Acho que preciso agradecer por não ter me arrebentado. Eu não vim aqui para brigar com você, Siegfried. Meu pai fala muito bem de você. Eu queria ver se você é tudo o que foi dito nas histórias. E alguém é? Uma visita à Noruega talvez faça bem para um jovem viking como você. Adoraria ir com o pai. Talvez a terra natal acenda o espírito de guerreiro dele, para Dublin ter um rei justo e temível. Está insatisfeito com o reinado do seu pai? Meu pai leva jeito para ser um bom rei. Mas ele escolhe ser o comerciante puxa-sá. Eu perdi o seu pai de vista. Tem alguma ideia de onde ele foi? Ele queria esparecer. Quer dizer que ele visita o túmulo do meu avô. O pai fala com ele quase todos os dias. Barid pode conversar com os mortos? Não. Só ele fala nessas conversas todas. O túmulo fica no topo da colina. Eu vou achá-lo. Obrigado, Siegfried. Eivor! Um dia você me ensina a bater daquele jeito? Um dia você me ensina a bater daquele jeito? Um dia você me ensina a bateria. 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 Um rei nunca pode baixar a guarda. Quando estou irritado ou hesitante, eu venho até o espírito do meu pai. Eu nem perguntei sobre ele. Eu meio que sabia que ele... Uns anos atrás. Era o destino dele morrer em batalha e... Assim foi. Ele está com Odin agora. Minha família tem uma dívida grave com a sua. Aquele inverno, quando sua família veio até a nossa. Lembro de você nascendo como o berro de um guerreiro. O ano da doença. Ninguém nos acolheu. Ninguém além da sua mãe e do seu pai. Devo minha vida à sua família. E que vida foi a nossa? Tenho boas lembranças de você e eu saindo de fininho para caçar. No meio da noite. Estrelas no céu, a luz da lua na neve. E assim eu ganhei aquela cicatriz. Eu me sinto mal por isso. E essa aí que você tem na bochecha? Essa? Os deuses me advertiram sobre a minha vaidade. Vamos. Se ficarmos contando histórias, vai levar uma semana. Você viu alguma coisa? Minha imaginação está fértil, mas... Vamos embora. Engraçado como qualquer barulhinho deixa um homem nervoso. Pelo martelo de Thor, Barad. Eu podia dormir uma semana. Você não tem a energia dos velhos tempos, hã? Quando a gente vasculhava a noite atrás de um fogo farto. Chegamos a pegar um? Tenho uma vaga lembrança disso. Olha o que merda aqui, Maia. É melhor. Ah! 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 Quem eram eles? Minha ascensão ao trono não se deu sem disputas. O filho do antigo rei, Thorstein, está ressentido. Você não me falou nada disso. Você é meu convidado. Não vou te incomodar com receios mesquinhos. Receios mesquinhos? Agora sei por que você passou a noite angustiado. Sim, é preocupante. Ele nunca foi tão atrevido antes. Ele te vê como um usurpador do trono? Talvez. Mas não parece que ele quer o trono para si. Ele se contenta em roubar e contrabandear com o bando de vagabundos dele. São pequenas incursões viking, mas me colocam em maus lençóis como flã. Isso é certo. Fique de olho aberto. Bandidos perambulam pelas ruas à noite. Pode. Aqui, Eivor. O quê? Você sabe que eu sou sempre a última a ir embora da festa? O que aconteceu? Fomos emboscados pelos homens do Thorstein. Ninguém me falou desses rivais. Não é de se espantar que flã não te apoia, Ibarid. Você não consegue controlar os vikings da sua própria cidade? Thorstein me faz parecer mais idiota do que já sou por natureza. Entendo. É o desfavor do grande rei que torna isso vergonhoso. Meu primo, eu vou dar um jeito em Thorstein. Não. Eu não quero te envolver nessa bagunça lamentável. Talvez ele aceite prata para se aquietar. Por umas semanas. Mas ele vai voltar de novo e de novo. Eu posso remover essa mancha de uma vez por todas. Eivor, essa luta não é sua. Pelo amor de todos os seus deuses, Barid, deixe Eivor te ajudar. A partir de agora, Barid, o meu braço é seu. Seja lá o que for necessário para a flã reconhecê-lo, eu farei. Eivor, eu nunca estive tão feliz. A sua família salvou a minha tantos anos atrás. Garantir seu trono seria uma retribuição digna. Vou começar com Thorstein. E por acaso, Siegfried talvez saiba de algo. Ele já andou com a turma do Thorstein. Triste verdade. Procure por ele amanhã no mercado. Depois das noites de festa, ele gosta de se recompor lá. Começaremos a forjar um laço com o grande rei Flan ao nascer do sol. Barid disse que Siegfried estaria no mercado. Preciso descobrir algo sobre Thorstein. 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 Obrigado.